Fala aí galera, beleza? Japo Tamashiro aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje gente, trazendo aqui mais uma gameplay de Call of Duty WW2 Dessa vez pra trazer algumas gameplays com a nova Sub Machine Gun Que lançaram aqui no COD, que é a M38 E rapaziada, eu não estou na minha conta, estou na conta de um inscrito Chamado aqui o Ovo Muito obrigado por emprestar sua conta Porque tu salvou minha vida e estou conseguindo gravar o vídeo com a nova Sub E é nóis, tamo junto E eu estou com muita azar de conseguir na minha conta, né Eu não consigo comprar porque eu não tenho os pontos e também não tenho sorte nas caixas Mas enfim, vamos que vamos fazer essas gameplays aí E a clássica que eu vou usar é alta cadência, carregador estendido e cano esteado Vou usar infantaria, pressa e é isso Vamos que vamos então, caçar a partida aqui Só vai Então gente, vamos lá, caiu aqui no mapa Menor de todos os tempos Da história do COD já comecei morrendo também Mas eu matei um tanais Vambora Que isso Nice Uh Gosto demais desse mapa, hein, gente Dá pra fazer um estrago com essa arma Ai, não Aê, rapá Não, não, não Para quieto Não, não, não Calma aí Ui, ai, tinha dois Como assim, véi Do nada Ah, vou lançar ali pra, pro nada mesmo Caraca Ah, não imaginava que ia ter cara ali Ixi, beleza Nossa senhora Caraca, velho Essa, essa mina aí Nada a ver, véi Rapaz, o cara brotou a mina ali do nada Que isso Que isso Oh, fuck Ah, o cara entrou na minha frente, véi Pelo menos eu matei um cara Nossa, que cara chato Ai Hum, deu pra fugir Vambora, 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 vambora Yes Oh, oh Oh, oh, my God Não, não Oh, fuck Desgraçado Esses molotov eu jogo tudo errado, meu Tem que parar com isso Ah, pelas costas, que safado Morreu, 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 mata Ai Ai Ai, meu coração Ai, meu coração Nossa, que que foi isso, véi Eita, pega Ah, caralho Onde que o cara tá, véi Onde que o mano tá Nada a ver Ganhamos É nóis Bora que bora pra próxima, rapaziada Infelizmente, caiu no ponte do rock É um mapa que não gosto muito de jogar Porque dá muito dozeiro Isso é muito chato, infelizmente, né Mas a doze tá aqui pra usar Aí o povo usa Tomara que não tenha tanto dozeiro Olha lá, já achei um já Vamos aceitar A doze no jogo É uma coisa difícil, né Mas Fazer o que Temos aqui Temos aqui a M38 Na mão, moleque Pra fazer o estrago também Então tô suça Carregar Já pegar a nossa M38, né Pá, já era Cadê? Brincadeira Brincadeira, né Brincadeira Quando é pra matar Eu não mato Aí é alta Se eu tivesse morrido Isso é louco Pegar essa doze do chão É... Sei lá É baioneta Meu Deus Pior que eu não consigo ficar assim Andando pelos cantos, né Pra ficar longe dos Dos dozeiro Eu não consigo ficar longe Porque tem que puxar Tem que puxar nos caras O que foi isso? Yes Tem cara aqui Ah não Morreu Vambora, vambora Ah Moleque pegou o bombardeiro 15 barra 3 Ele tá Desculpa aí, meu Desculpa aí Ok Ah, velho Ah Tava ali agorinha Não vi ninguém Moleque Ele tava deitado Nossa senhora Oh É pra acabar Com minha partida mesmo Tá louco Aí, toma essa Estraga a festa, né Nem fui Mas que isso Sentindo Que isso Nós tá tomando um pau Dele Só que não A gente tá ganhando Ainda Wow Yes Respawn Respawn Ele se trocou Boa O único Uma coisa que eu não gostei Dessa arma Olha lá Olha lá Olha como é que o cara É ruim O cara é muito ruim Ele só fica ali Esperando alguém passar E vai lá E dá baioneta Ai meu amigo do céu Vai aprender a jogar Vai Vai acabar Uhul Matei Matei Rapaz Boa Vai na frente Ele vai querer Vim pra cá Vem Será que ele morreu Já ou não Morreu Boa Vou lançar aqui Aleatoriamente Vai que eu mato alguém Igual eu motei Aquela hora Na cagada Boa Nice Que isso Comecei Comecei a reagir Esse cara aqui Eu não tô Tô de zoeira não Uhul É agora 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 Triple kill Oh my god Oh my god Oh my god Triple kill Que isso Nossa Gente Gente vou fazer mais uma gameplay A última gameplay Não se quer deixar aquele like Se inscreve no meu canal também se for novo Vamos que vamos pra próxima Gameplay 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 Do vídeo Tá louco Tá louco Tá louco Tá louco Tá na Disney Olha isso Que isso Meu parceiro Caraca Caraca Ai cara é besta Ele foi tentar passar Oh my god Oh my god Caraca Gente Muito forte De reconhecimento Está no ar A procura De alvos Vazei Vazei Senão vou morrer Ai se eu tivesse acertado Meu Deus Por que que eu fui errar Esse molotov Não Não pode uma coisa dessas Ai que raiva Estava no streak Ali lindamente O cara chega ali do nada Na verdade eu que trollei Dava muito bem Pra não ter matado Se eu manter Já tá nice Que Ah Tá bom Tá bom O cara colocou Uma mina ali Aleatoriamente Consegui me matar Vou matar aqui mesmo Ah é verdade Eu esqueci que eu morro Também Putz Sou muito burro Nossa Sou muito burro Olha as coisas que eu faço Nice Vem Ah Pelas costas Meu Não 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 Para Para com isso Tá O ruim que é molotov Demora pra atacar Então tem que atacar Muito antes Senão O cara consegue matar Eu ainda Nossa O cara é bom Vem Véi Nossa Isso sim Mentira que eu não matei ele Que mentira Headshot Eu vou te atacar Vou te atacar Esse negócio Do nada Porque né Vai que tem um cara ali Oh yes Que isso Tá muito forte Essa arma Muito gostoso Muito gostoso De usar Usar ela Que é Errei todas as balas Não pode Não pode Já Não pode Vambora time Vambora Vamos finalizar Essa bosta Subir aqui Não entendi como que eu morri Mas dá nada Fazer o que né Esse cara é meio cagado Me mata assim Da trás da parede Olha lá Quando acaba a bala Nossa Eu trolo demais Caraca Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixe aquele like Se inscreve no meu canal Se você for novo E não se esqueça De ativar o sininho Pra você não perder Mais nenhum vídeo meu E é nóis Muito obrigado Por assistir até aqui Valeu Falou E fui